Se você passou nos últimos dias na região do Acesso Norte, onde fica o início da BR-324 e viu essa galera trabalhando, imagino que você deve estar se perguntando que obra é essa e para que serve. Então fique nesse vídeo que eu vou explicar todo o processo e tem mais coisas para documentar. Vamos dar uma espiadinha na loja da Leroy Berlim que já está prestes a inaugurar. Vê como está a construção da nova sede da Polícia Rodoviária Federal. Nesse mesmo embalo vamos documentar esse prédio abandonado e cheio de pichações que fica no bairro de Pernambuéis. E vem que petar a obra que irá implantar uma alça no viaduto da rótula da Bancaxi. Nosso roteiro é sobre obras nessa região mesmo e como sempre será tudo bem explicadinho com belas imagens e riquezas de detalhes. Vídeos desse jeito só tem aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de obras e construções de mobilidade urbana, das transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. Ai Maria, é nesse planeta lindo e complicado que eu moro. Esse território é bem complicado mesmo. Mas eu sou extremamente apaixonado por essa terra. E tem muita coisa para a gente mostrar nessa documentação. Então segure a mão aí sem pular o vídeo nem mudar de canal que eu vou explicar tudo direitinho. E para a gente não perder tempo, vamos direto à região do Horto, Bela Vista. E o objetivo é documentar como estão as obras da loja da Leroy Merlin que está prestes a abrir as portas. Quem acompanha esse canal sabe que vem documentando essa obra desde quando o terreno estava em terra plenagem. Nessa área de 26 mil metros quadrados, onde serão construídos 31 mil metros. O espaço terá 476 vagas de estacionamento. É coisa grande tudo de primeira. Agora a obra já está praticamente pronta. Nessa etapa de construção é um pouco mais delicada. São os acabamentos, a pintura, além de sinalização e paisagismo. Esse é o home center que lida com vendas de material de construção, elétrica, hidráulica, ferramentas, produtos de casas, itens de decoração. É um rebanho de coisa que vende nesse espaço. A loja da Leroy Merlin que fica na região do Shopping Bela Vista é a primeira unidade dessa rede francesa em nossa cidade. Embora ela já está no Brasil desde 1998, com mais 48 lojas e mais de 10 mil empregados. Além do Brasil, a Leroy atua em mais 11 países, com 98 mil funcionários e 464 lojas espalhadas pelo mundo. Essa rede foi fundada em 1923 pelo casal Adolf Leroy e Rosemar Lee. Atualmente tem um faturamento de 8 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Não é brinquedo não, viu? E mudando de assunto e continuando nossa documentação, aqui bem ao lado do Bela Vista, no bairro de Pernambuésia, que está esse prédio abandonado e já faz alguns janeiros. Esse imóvel foi condenado em 2015 por ameaças de desabamento. Os moradores foram retirados às pressas quando a estrutura começou a ruir e apresentar rachaduras. O edifício Jardim Brasília, além de regularidade na documentação, a obra deixou um enorme prejuízo para os moradores. Em 2010, a superintendência de controle e ordenamento do solo do município, a SUCOM, chegou a embargar a construção por conta de alteração no projeto. O prédio deveria ter quatro andares e foi concluído com nove. Armaria aí não tem estrutura que segure. Esse é aquele enredo do sonho da casa própria que resulta em frustrações, onde os moradores têm que enfrentar o pesadelo de buscar na justiça os seus direitos. Aqui onde deveria ter famílias morando, restou esses grafites que eu nem sei dizer o que significa exatamente. Mas deu um trabalho retado para fazer essas pinturas aí. Isso deu, viu? Armaria, do jeito que eu tenho medo de altura, não chegava nem perto da sacada. Mas a pergunta que não quer calar, o que será feito com esse imóvel? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. E fique aí no vídeo que eu ainda vou falar da obra na BR-324 e que detectei um pequeno problema. E vamos discutir isso juntos. Segure um pouco aí sem pular o vídeo. E continuando o nosso passeio, agora vamos ver como estão as obras na rótula da Abacaxi propriamente dita. Nesse projeto será construída a alça do viaduto que fará a ligação dos veículos rumo ao Bonocô. Isso para quem vem da Avenida Barros Reis. O projeto é bonito e faz muito sentido. Mas obra que é boa e que eu gosto de ver e documentar aqui, não tem nada. O que tem na verdade são essas marcações com esses piquetes fincados no chão e também a placa de publicidade onde mostra os detalhes e informações da obra. Por falta de uma, tem logo é duas. A Caixa Econômica também largou aqui uma placa de todo tamanho. Para o projeto, o investimento é de R$ 10.875.639,62. A Prefeitura é que vai tocar a obra através da Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP. Mas nosso passeio não para e o cavalo do cão hoje vai trabalhar e bastante. É só trocando as baterias e botando o bicho para voar novamente. Para fazer essas imagens bonitas da nossa cidade. Mas o nosso processo não acaba por aqui. Ainda vou dar uma passada rápida na construção da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Essa obra que teve início em março de 2021, nesse prédio de quatro andares que fica a próxima rótula no Apacaxi. Terá auditório, museu da PRF, refeitório, academia, ginásio de esporte e heliporto. Além de espaço para atualização, treinamento e capacitação dos policiais. Vai ter até estande de tiros. No projeto, são 9 mil metros de construção em um terreno de 18 mil metros. O investimento, feito pelo governo federal, é de R$ 21.887.315,74. Atualmente, a obra está em fase de acabamentos. E tem muito serviço a fazer até a inauguração que está prevista para o mês de março de 2024. Agora vou mostrar a construção de uma perna da via, cuja proposta é fazer a ligação de veículos que saem direto do Bonocor para a região do Cabula. É o local onde esses trabalhadores estão e que mostrei inicialmente nesse vídeo. Olhando essas imagens daqui de cima, eu que sou leigo no assunto de trânsito, já consigo ver um pequeno perigo. Como disse, o objetivo dessa perna da via é fazer a ligação de quem vem do Bonocor para acessar a região do Cabula e Shopping Bela Vista. Para isso, terá que cruzar a BR-324, uma via onde os veículos começam a aumentar a velocidade. E quem transita por aqui sabe como é. Não é querendo botar gosto ruim nas coisas, mas ao meu ver, esse cruzamento é um tanto perigoso. Me ajude aí a analisar esse processo, vocês que acompanham o meu canal. Em todo caso, a obra está orçada em R$ 3.174.388,99. A Caixa Econômica é quem está botando a grana através de financiamento para a Prefeitura da nossa cidade. E quem vai tocar o projeto é a Sucope. E como disse, foi um vídeo rápido para fazer documentação dessas obras e mudanças arquitetônicas dessa região da Rótula Abacaxi, Acesso Norte, Pernambués, Horto Bela Vista, aqui na cidade que tem nome de Salvador e fica em um planeta chamado Bahia. E se esse trabalho publicado aqui no canal estiver de acordo com o vosso padrão de qualidade e você puder me ofertar um like, isso me ajuda muito na divulgação desse conteúdo para outras pessoas aqui no YouTube. Da mesma forma, digo que se você ainda não faz parte da comunidade VDS, venha e se junta a esses mais de 20 mil inscritos que acompanham o meu trabalho. Se você não sabe de quem é essa voz que vem descrevendo essas ações desse vídeo, é de um fotógrafo por nome de Joa Souza, que viaja esse planeta produzindo imagens. Tá aí o Instagram dele, dê uma futucada e curte as fotos. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também a documentação de entrega de 254 casas de programa habitacional que durou 9 anos para ser concluídas. E espia como estão as obras da segunda etapa do sistema BRT na cidade de Salvador, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.